Fazer o bem, faz bem. E o Alimento Angola está nesse momento no Hospital Geral a levar essa ação solidária para as crianças que há sem encontro. E você, caro platinado, é meu convidado a ficar dentro de todos os detalhes desta atividade. Acompanhe-me. Por que o Alimento Angola escolheu propriamente o Hospital Geral de Luanda? A escolha foi devido a essa proximidade que nós temos com a instituição. O Alimento Angola do Camama é perto daqui do Hospital Geral de Luanda. Então foi esse critério da seleção. Fazemos doação da nossa vizinhança, que é aqui no Hospital Geral, que está perto da nossa loja do Alimento Angola do Camama. Que donativos trouxeram hoje para as crianças desse hospital? Nós trouxemos um total de 200 cestas básicas, que vão ser ofertadas para as crianças que estão no hospital e também para as mamãs que estão com os filhos internados aqui. O que acha das iniciativas destas que o Alimento Angola acabou de ter hoje? São iniciativas que nós temos que realizar e solicitar as mais sensibilidades da sociedade para que gestos como esses sejam extensivos a outras instituições, sobretudo naquelas onde tem crianças. Porque criança, uma das suas atividades diárias é brincar. E quando ela fica num hospital internado por alguma patologia, ela fica limitada deste seu costume, que é brincar, estudar e etc. Então, Sosalto, está sendo uma emoção em tantas crianças verem a Tia Bolinha? Amor com amor se paga, as crianças gritam pelo nome da Tia Bolinha, mas, tipo, sentes aquela alegria no sentido de que lhes vejo felicidade, alegria no rosto. É um compromisso que todos os anos o Alimento Angola leva a cabo, porque devemos saber que Natal é acolhimento, né? Ficar com aquelas pessoas que tu mais amas. Nosso, Tunesa, muito obrigado a todos vocês que estão a ver aí essa matéria do outro lado e que muitas das vezes não tem ninguém para te bater no ombro, para te falar, fizeste bem, o teu gesto é bonito. O nosso reconhecimento e esperamos que vocês continuem a fazer o bem. O bem sempre é o bem, sempre tem que ser feito. O mais difícil que seja, fazer o bem faz bem. Ainda na senda de levar o amor e o carinho àqueles que mais precisam, o Alimento Angola saiu às ruas próximas à loja do Camame e ofereceu para os moradores daquela sincroscrição, cestas básicas, como o ato de desejar boas festas. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Mesmo com a chuva, o alimento angola não deixou de alimentar as famílias angolanas, concluindo assim a sua missão com esse gesto simbólico de levar o amor a todos aqueles que precisam. Legendas Pedro Negri